Quando nós temos uma medida, então fiz uma medida, essa medida tem um erro associado a ela. Como que eu represento essa medida? Eu represento essa medida por meio dos algarismos significativos. Então vocês já vão entender, eu tenho uma balança, eu tenho uma proveta, nós vamos aprender a calcular quanto é o erro também atribuído a esses materiais. Mas vamos considerar o seguinte, quando nós fazemos cálculos com medidas, vamos supor, vou pegar um exemplo bem simples. Vamos considerar que nós tenhamos, por exemplo, dois volumes. Então eu medi 6,3 ml de um líquido e adicionei 2,14 ml de outro líquido, por exemplo. Considerando essa continha, vamos supor que eu adicionei esses dois volumes no mesmo frasco. Qual seria o volume final? Então eu tenho lá 6,3 ml de um volume, adicionei 2,14 ml, ok? Num frasco, quanto que eu teria? Se vocês fizerem essa soma, 6,3 com 2,14, 8,44, tudo bem? Uma soma simples. Mas como que eu devo representar esse número? Então esse que é um ponto extremamente interessante, tá bom? Como que nós vamos representar esse número? Qual que é a regra? Eu tenho 6,3. Esse dado, na realidade, esse valor numérico, ele foi representado dessa forma por quê? Porque o erro atribuído a essa medida está sempre no último algarismo. Então esse algarismo que eu representei em vermelho, ele é incerto. É nele que existe um erro, tudo bem? E nesse outro algarismo, 2,14, aonde está o erro? No 4, que é o último algarismo. Então o erro está sempre associado ao último algarismo representado, tá bom? Quando nós somamos, então vamos considerar aqui, né? Vamos fazer essa continha aqui à mão livre. Como que ficaria? Eu tenho 0 mais 4, 4. Esse 4, ele veio da soma de um número incerto. Eu somei 0 aqui, né? Que seria, é como se eu tivesse um 0 imaginário, né? 3,6,3. Aqui eu não tenho nada, é como se eu tivesse um 0. 0 com 4, 4. Esse 4 é incerto? É incerto, porque ele veio da soma de um número incerto. 3 com 1, 4. Esse 4 aqui é incerto? É incerto, porque esse 3, ele veio da soma de um número incerto e de um número, né? De um número duvidoso e de um número correto. Tudo bem? Então esses que eu estou pintando em vermelhinho, eles são números que representam incertezas, representam erros. Agora, o 6 com 2 é um número correto. Tudo bem? Então, esse 8 aqui, ele é um número, se nós considerarmos aqui o 8, não existe erro nele. Aonde que está o erro? Nos dois algarismos que estão em vermelho. Mas quando nós representamos um valor, eu tenho que representar até o último valor, basicamente, incerto. Ok? Então, não faz sentido eu representar 8,44. O último algarismo que eu representar o número tem que estar relacionado ao erro. Então, como que eu devo representar esse número? Apenas uma casa após a vírgula. Porque é só o primeiro número onde contém a incerteza. Os outros estão todos. Todos os outros que vierem adiante após a vírgula vão conter esse erro. Eu vou representar um número só que apresenta o erro. Então, correto? A resposta dessa soma não é 8,44. A resposta dessa soma é 8,4. Ok? Então, aqui também nós já começamos a falar um pouquinho sobre as questões até de como arredondar esses números, tá? Que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Então, aonde eu quero chegar? Matematicamente é uma coisa. Quando nós estamos falando de medidas, é outra coisa. Então, matematicamente está certo? 8,44 está certo. Mas se eu estiver representando uma medida, esse valor não está correto. Ok? Então, a resposta para essa soma é 8,4. Ok? Vamos supor, pessoal, que eu tenho 90 ml de um líquido. Ok? Então, eu tenho lá um becker com 90 ml de um líquido. E eu extraí ali com a pipeta. Ok? 2,14 ml desse líquido. Ok? Quanto que vai me resultar, né? Qual vai ser, digamos assim, o meu valor final? Então, é só a gente subtrair 90 menos 2,14. Então, entenderam a minha analogia? Eu tenho 90 ml de um líquido e puxo uma porção correspondente a 2,14. Então, eu removi 2,14 ml. Tá bom? Quanto que resultou na realidade? Então, se vocês observarem, aqui nós vamos do mesmo princípio. Ok? Aqui eu tenho 90 vírgula, ok? Onde está o erro no número 90? No zero. Sempre o último número que eu represento. Então, esses 90 ml que eu estou colocando aqui como simbólico, esse que eu pintei em vermelhinho é onde está marcando o erro. E no 2,14 o erro está no número 4. Então, quando eu vou subtrair essas medidas, o que que acontece, né? Se vocês observarem, da onde saiu esse 87,86? De uma subtração básica. Então, por exemplo, da onde veio esse 6 aqui, na realidade? Se vocês observarem, o 6 veio aqui zero, né? Como se eu tivesse, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, esses dois valores que estão após a vírgula são números incertos. Por que que eles são números incertos? Porque eles vieram de um cálculo no qual os valores envolvidos apresentam incertezas. Tá bom? Então, no 90 o erro está no zero e no 2,14 o erro basicamente vai estar no número 4. Tudo bem? Então, o que que nós precisamos entender? Eu tenho um número que o erro está na segunda casa após a vírgula. Então, significa o quê? Que esses dois números aqui que nós representamos, eles apresentam erro. Agora, se nós considerarmos aqui o 7, o 7 apresenta erro, apresenta. Porque da onde veio esse 7? Desse zero subtraindo o 2. Então, aqui é como se eu tivesse 10, na realidade, subtraindo esse 2. Então, é daqui que veio esse 7. Então, é só lembrar de como a gente fazia essas continhas aí à mão livre. Se vocês fizerem essas continhas à mão livre, o que vocês têm que observar? Da onde esses números, de onde esses números foram obtidos? Então, esse 6, ele saiu da onde? Ele saiu de um zero duvidoso aqui do 90 com 4 duvidoso do 2,14. Então, ele é duvidoso, ok? Da onde saiu esse 8? De um zero duvidoso aqui no 90 com o número 1 que é certo. Mas ele é duvidoso porque ele veio da subtração de um número duvidoso. Da onde saiu o 7? Desse zero com o 2. Ou seja, um número duvidoso com um número certo. Então, ele também é um número duvidoso. Agora, esse primeiro algarismo aqui, o 8, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a ele. Não é nele que está o erro. Então, se vocês observarem esse 87,86, aonde está o erro dele? Em todos os algarismos, com a exceção do primeiro. Então, o 6, o 8 e o 7 apresentam erro. Como que vai ser a minha resposta? Eu vou representar a minha resposta com a quantidade de algarismos, de modo que apenas o último número contenha o erro. Então, eu não vou representar esses três dígitos aqui, porque aqui nós vamos ter erros. Então, aonde está o primeiro número que compõe o erro? Seria esse 7 aqui. Só que quando nós vamos representar esse número com dois algarismos significativos, ok? Eu passo a arredondar esse número para 88, porque aqui termina em 8. Nós já vamos falar um pouquinho das regras de arredondamento, tá bom? Então, na realidade, sempre que nós fazemos uma subtração ou uma adição de medidas, ok? Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, só vale quando nós temos uma medida, um resultado numérico que veio de uma medição, tá? Não é só um número, é um resultado obtido por meio de uma medição. E em química nós vamos fazer medida de massa na balança, vamos fazer medida de volume. Então, são todos valores que foram extraídos de uma medição, tá bom? Então, sempre que eu tiver adição ou subtração de valores que contém erros, né? Que são, como que eu represento esses algarismos significativos, qual seria a regra, se vocês observarem? Observem aqui. Eu tinha um número com uma casa decimal, um número com duas casas decimal, e o resultado tem uma casa decimal. Eu tinha um número com nenhuma casa decimal, e um número com duas casas decimais. E o resultado não tem nenhuma casa decimal. Se vocês observarem o que está acontecendo nesses dois exemplos, nós podemos atribuir uma regra sem ter que ficar fazendo essas continhas como eu mostrei. Quando você faz a continha marcando o algarismo duvidoso, você consegue observar aonde está o erro, e até aonde você deve representar esses números. Mas se nós pudéssemos construir uma regra em relação ao que nós estamos observando, que conclusão que nós chegaríamos? Sempre que eu somo ou subtraio um número, o meu resultado vai ter a quantidade de casas decimais do menor número. Então, vamos falar em outras línguas. Eu tenho um número com uma casa decimal, e um número com duas casas decimais. O meu resultado vai ter uma casa decimal. Prevalece o número de casas decimais menor. Então, o número que apresenta o menor número de casas decimais. Aqui eu tenho um número com nenhuma casa decimal, e um número com duas casas decimais. E o resultado não tem nenhuma casa decimal. Ok? Então, se eu tiver um número com três casas decimais, e um número com duas casas decimais, o meu resultado vai ter duas casas decimais. Ok? Então, sempre que nós fazemos subtração e adição, prevalece as casas decimais. Então, das medidas que eu estou subtraindo ou somando, a minha resposta vai ter o mesmo número de casas decimais daquela medida que tiver o menor número de casas decimais. Com isso, a gente consegue formular uma regra. Tá bom? Para que vocês não tenham que, toda vez que for fazer uma medida, vocês tenham que fazer as continhas lá no papel. Como eu fiz aqui, marcando qual seria o número duvidoso. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aí no chat. Tá bom? E aqui nós temos um exemplo. Qual seria a massa molecular do KrF2? Tá bom? Então, aqui nós temos as massas dos dois elementos químicos, as massas atômicas dos dois elementos químicos. Então, quando eu calculo a massa dessa substância, o que eu estou fazendo? Uma soma, não é? Qual é a operação matemática que eu faço? A soma. Então, qual seria o valor correto para que eu fizesse, para que eu apresentasse esse resultado, melhor dizendo? Então, nós vamos somar. Ele tem dois flúor. Nós vamos ter a massa do flúor mais a massa do Kr, né? E aí, que conclusão que nós chegamos? Nós representamos todos os algarismos até o primeiro duvidoso. Então, todos esses algarismos aqui do flúor são corretos. Onde eu apresento o erro da medida? No dois, que é esse último número aqui. Agora, o Kr, onde que a dúvida vai estar? Vai estar aqui, no quarto algarismo significativo, que é esse zero. Então, ele é um número, na realidade, que foi obtido com uma exatidão menor. Então, o que nós vamos observar aqui? Quando nós fazemos essa soma, o que vocês observam? Esse 4 aqui veio desse 2 mais 2, ele é duvidoso. Então, é um número duvidoso aqui. Todos esses, aqui se eu imaginar que tem um monte de zeros, todos esses números que tiverem aqui no 83,80, que vierem aqui à direita, são números incertos. Então, todos esses valores aqui obtidos são incertos. Ok? Na realidade, esse 9 veio da somatória desses dois algarismos aqui, que também está atribuído a uma incerteza por conta desse zero. Ok? Agora, os demais, eu estou somando apenas números corretos, né? Números que eu tenho certeza. Então, o que isso significa na realidade? Quando eu vou representar esse número, eu tenho que representar até o algarismo aqui, até esse 9. Ok? Então, daqui para cá, são todos incertos. Eu represento até um algarismo só que já me contém a incerteza. Então, daqui para cá, eu já não represento mais. Isso significa que esse número tem que ter duas casas decimais. Ok? E aí, para eu arredondar esse número com duas casas decimais, como ele termina em 6, então fica 121,8. Termina em 6 não, perdão, termina em 9 aqui, né? Nós vamos ter... Em 9, em 6, nós vamos ter 121, perdão, 1,80. Já vou falar um pouquinho com vocês sobre as regras de arredondamento. Tá bom? Então, pela regrinha que nós discutimos aqui, eu tenho um número que tem... Vou até contar aqui, ó. 2, 4, 6, 7 casas decimais. E um número que tem duas casas decimais. Portanto, o meu resultado, sem fazer essa análise que eu fiz dos algarismos certos e incertos, mas o meu resultado, ele tem que ter duas casas decimais também. Então, vai prevalecer o número de casas decimais do valor que eu estou somando, que apresenta o menor número de casas decimais. Tudo bem? Então, a minha resposta era previsível que tenha duas casas decimais. Ok? Tudo bem, pessoal? Qualquer problema, vocês podem estar colocando aí. Tá bom? Então, esse seria o valor correto. 121,80. E como que nós arredondamos esses números? Então, vamos retomar aqui um pouquinho essa questão dos arredondamentos. Quando a gente tem... Quando o algarismo seguinte, o último número a ser mantido, é menor que 5. Então, o que nós fazemos na realidade? Se eu tenho esse valor aqui, 2,14. Ok? Eu quero arredondar esse valor para dois algarismos significativos. Ok? Então, esse valor tem que ter dois algarismos significativos. Então, o número anterior, né? Então, dois algarismos significativos, ele terminaria aqui no 1. O número que vem aqui seguindo é o 4. Que é um número menor que 5. Então, se esse número for menor que 5, nós mantemos. Então, aqui ficaria 2,1. Nesse outro caso, 4,372. Eu quero arredondar para três algarismos significativos. Então, o número aqui que vem depois do 7 é o 2. É um número menor que 5. Eu mantenho. 3,7. Então, quando o algarismo seguinte ao número a ser mantido é menor que 5. Ok? Na realidade, todos aqueles indesejáveis vão ser descartados. E nós vamos manter esse último valor intacto. Ok? Então, aqui eu descartei o 4, por exemplo, e mantive o 1. Descartei o 2 e mantive o 7. Eu mantenho. Então, se o número for menor que 5, nós mantemos aqui no arredondamento. Tá bom? Quando o algarismo seguinte ao número menor a ser mantido é maior que 5. Ou seguido de 5 de outros dígitos. Nós descartamos e vamos aumentar mais uma unidade. Então, por exemplo, 7,5647. Se eu quiser representar esse número com quatro algarismos significativos, aqui ao invés de 4 vai ser 5. Então, nós vamos arredondar para 5. E esse outro valor aqui, se eu quiser representar ele com dois algarismos significativos, Então, eu tenho 3,5501 com dois algarismos significativos, seria 3,6. Então, maior que 5 ou 5 seguido de um outro dígito, eu aumento um valor. Tá? Pessoal, essa questão dos algarismos significativos e até mesmo dos arredondamentos É importantíssimo nós mantermos toda essa questão, porque, geralmente, quando você faz um cálculo envolvendo medida, se o arredondamento não é feito de maneira correta, muitas vezes você começa a fazer essa conta, você vai se dispersando do valor e esse resultado final, ele começa a chegar, ele vai ser obtido muito diferente do esperado. E se cada um fizer de um jeito e não aplicar uma regra, aí você vai ter uma dispersão ainda maior desse valor esperado, tá bom? Então, sempre que nós tivermos uma medida, nós temos que considerar os números de algarismos significativos. Caso contrário, eu não estou representando um valor correto, ok? Toda medida tem um erro, isso é inevitável, ok? Se eu faço uma medida com uma fita métrica, se eu faço uma medida numa balança, se eu faço uma medida de volume, tudo tem erro, pessoal. Não existe medida sem erro. Nós representamos o número, ok? Que são significativos, ou seja, todos aqueles que eu tenho certeza do valor e o último dígito que eu represento é nele que está o erro da medida, o erro da medição. Essa é a regra que nós utilizamos para representar. Então, em relação aos arredondamentos, menor que 5 mantemos, acima de 5, ou 5 seguido de números que são, 5 seguidos aí de outros dígitos, nós, na realidade, vamos aumentar um dígito. Agora, quando esse número, né, quando o algarismo seguinte é o último número a ser mantido, é 5 exatamente, só, sem mais nada, ou 5 seguido de 0, nós temos aqui dois ajustes, tá bom? Então, nessa situação aqui, se o número, se o último algarismo a ser mantido for ímpar, ele é aumentado 1 e o 5 indesejável. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, nós temos 7,635. Eu quero representar esse número com três algarismos significativos. Como que eu arredondo esse número? Ele terminou em 5, mas não tem outros dígitos depois do 5, ok? Ele termina em, não tem mais nenhum dígito depois de 5. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar o número seguinte aí. Então, qual é o número, depois do 5, o que que nós temos aqui? O 3, né? Ou melhor, antecedendo o 5, nós temos o 3. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Se esse número for ímpar, eu vou adicionar mais um. Se esse número for par, eu vou manter. Então, aqui no caso, como o 3 aqui é um número ímpar, eu vou arredondar para 7,64. Se eu tivesse aqui, pessoal, na realidade, outros dígitos depois do 5, é diferente. Aí é o que nós havíamos conversado aqui no exemplo anterior, ok? Se eu tenho mais dígitos depois do 5, eu vou somar mais um, independente de qualquer coisa, tá bom? Agora, se eu tenho 5 sozinho, não tenho mais nenhum dígito depois dele, se for par, eu mantenho, ok? Se for ímpar, eu adiciono mais um. Então, aqui vocês têm outros exemplos, tá? Essa regrinha, ela vale tanto se eu tiver só o 5, ou se eu tiver 5,0, tá bom? 5 seguido do 0, perdão. Então, aqui, por exemplo, esse número, 8,105. Se eu quiser representá-lo com 3 algarismos significativos, como 0 é par, eu vou ter 8,10, eu mantenho, tá bom? Aqui também, né, na realidade, 4,12, como 2 é par, eu mantenho. Aqui, nesse caso, eu tenho um número ímpar, né? Então, 3 é ímpar, eu adiciono mais um. Isso só quando termina em 5, 5 exato, tá? Ou seguido de 0, tá bom? Então, aqui é só uma questão aqui para vocês se atentarem nessa questão dos arredondamentos, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui. O que nós estamos falando de cálculos envolvendo os algarismos significativos. O exemplo que eu dei para vocês agora era de adição e subtração. Agora, vamos fazer um exemplo envolvendo multiplicação e divisão. Por exemplo, pessoal, se vocês forem determinar a densidade de um número, de um número, ó, a densidade de uma substância. Para eu determinar a densidade de uma substância, na prática, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança para pesar a massa dessa substância e eu preciso de algo que vai medir o volume dela. Porque o que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume, ok? Então, se eu for determinar a densidade de uma substância, eu vou dividir a massa pelo volume. Só que a massa é uma medida. Se a massa é uma medida, existe um erro atribuído a ela, ok? E o volume também é um valor obtido de uma medida, de uma medição. Então, tem um erro atribuído a ele. Como que eu determino a densidade de um número? Então, existem regras, é uma operação matemática. Qual operação matemática eu vou estar fazendo para calcular a densidade? É uma divisão. E eu vou estar dividindo dois números que contêm erros, porque são números que foram obtidos por meio de uma medição, tá bom? Como que nós... Qual é a regra para nós fazermos essa continha, tá bom? Então, aqui vocês têm um exemplo com uma multiplicação. Se eu multiplicar 3,6 por 2,48, qual vai ser a minha resposta aqui, tá bom? Aí, de novo, aqui eu vou representar para vocês como se a gente estivesse fazendo essa continha no papel mesmo, tá? E depois nós, na realidade, fazemos aqui esse valor, tá? Nós vamos tentar colocar uma regra para facilitar um pouquinho a nossa vida. Mas é importante que vocês entendam o porquê disso, tá? Então, quando nós fazemos essa continha, o que a gente tem que entender? O último dígito que eu devo representar é o dígito aonde contém a incerteza, aonde contém o erro da medição, tá bom? Então, significa que o erro aqui está no 6 e nesse outro valor está no 8, tá bom? Quando a gente faz essa conta, como que eu faria essa conta, pessoal? Eu iria multiplicar por 6, não é? Então, a gente multiplica aqui por 6. Então, 6 vezes 8, nós vamos ter aqui 48, vai 4, né? Aquelas regrinhas que a gente aprendeu aí quando era criança, né? 6 vezes 8, 48. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos esses valores que eu estou colocando nessa primeira linha, por que eu coloquei eles em vermelho? Todos esses valores, eles foram obtidos multiplicando 6, que é um número incerto, por esses algarismos aqui. Então, eu tenho um número que contém um erro. O resultado dessa multiplicação são todos os números que contém erro, porque esse 6 é incerto. Então, todos esses números que eu representei aqui em vermelho, que veio da multiplicação dos 6 por todos esses números, eles contém um erro, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos multiplicar por 3, ok? Então, 3 vezes 8, e aí nós vamos ter um valor que é duvidoso, porque o 3 está correto, mas o 8 não é um número correto, é um número que contém erro. Então, esse valor obtido é um valor duvidoso. Aí, 3 vezes 4, aqui não, aqui são dois números que eu tenho certeza. Então, é um número correto. E 3 vezes 2, também aqui nós vamos ter um número correto, tá bom? Então, só lembrando aqui, fazendo essa multiplicação aqui, seguindo, né, conforme a gente aprendeu ali quando era criança, fazendo a mão mesmo. E aí, o que a gente faz agora, pessoal? A gente soma, né, esses valores. Então, 8 com 0, 8, tá? E somando aqui, né, 8 com 4, 12, né? E aí, subiu 1 aqui, 4 mais 4 com esse 1 que subiu 9, e 7 mais 1 aqui, basicamente, nós vamos ter aqui 8, tá legal? E aí, o que a gente começa aqui a observar, na realidade, né? O valor correto aqui, que nós representamos, é 3,8,9. Então, por que 8,9? Se vocês forem observar, nós vamos representar os valores até o último valor duvidoso, tá bom? Então, nós arredondamos esse valor aqui, representando até o 9. Então, nós vamos ter aqui 8,9. E que regra que nós podemos atribuir? Sempre que nós fizemos uma multiplicação e uma divisão, o nosso número, o nosso resultado, ele vai ter a quantidade de algarismos significativos em relação à menor quantidade dos números multiplicados, em outras palavras. O primeiro número tem 3 algarismos significativos, que é 3,48, e o segundo número tem 2 algarismos significativos. Então, eu tenho 3 algarismos significativos e 2. Minha resposta vai ter 2 algarismos significativos. Quando eu faço uma divisão, é a mesma regra. Então, aqui eu tenho 2 algarismos significativos e eu estou dividindo por um número que tem 3. Eu vou arredondar o meu valor para 2 algarismos significativos. Qual a diferença, pessoal, quando a gente faz uma adição? Vou até voltar aqui, tá? Qual a diferença quando a gente faz uma adição e uma subtração? Em termos da regra, para que nós possamos calcular. Na adição e na subtração, o que prevalece não é o número de algarismos significativos, é o número de casa decimal. Tudo bem? Casa decimal. Então, adição e subtração, eu preciso me atentar às casas decimais. Então, eu vou representar o meu número com a quantidade de casas decimais, ok? Voltando para a quantidade de casas decimais do número que eu estou fazendo a operação que contém essa menor quantidade. Então, aqui eu tenho um número com duas casas decimais e um número com uma casa decimal. A minha resposta vai ter uma casa decimal. Então, eu vou manter a quantidade de casas decimais em relação ao número que contém a menor quantidade de casas decimais. Não é por números significativos, é por casa decimal. A menor quantidade de casa decimal em relação aos dois números que fazem parte da operação. Quando eu tenho divisão e multiplicação, não é casa decimal. Quando eu tenho multiplicação e divisão, é números significativos. Então, a minha resposta vai ter a quantidade de números significativos menor em relação aos números que eu estou trabalhando. Então, se eu tenho, se eu estou multiplicando um número que tem cinco algarismos significativos por outro que tem dois, a minha resposta vai ter dois. Eu mantenho o menor número de algarismos significativos em relação aos valores que eu estou trabalhando. Tudo bem?